Mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil durante uma operação. Quatro pessoas foram detidas na cidade de Raul Soares. Aí, é esse tanto de trem aí que estava lá? Conhece? O que é aquilo lá? Aquilo é luva ou produção? O que é aquilo, DS? Luva? Luva de que? Ah, é? Entorpecentes, quantia em dinheiro, balanças de precisão e outros materiais ilícitos foram arrecadados lá, né? Apreendidos pela Polícia e o quarteto foi detido. A Alessandra Garcia está chegando para comentar dessa ocorrência. Alessandra, eu já vi as fotos ali? A foto, aliás, né? As fotos, é verdade, são mais de uma, né? Fotos. Tantão de trem, Alessandra, boa tarde para você. Ei, Nico, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal de casa. É, Nico, é muita coisa, inclusive muito variada, ó. Vou te contar aí detalhes a respeito disso. São 23 pinos de cocaína, 39 pedras de crack, 18 dessas pedras estavam em estado bruto ainda, 11 buchas de maconha, aproximadamente 2 mil reais em dinheiro, 13 celulares, um detector de metais, um caderno de anotações com contabilidade ali do tráfico local. Tudo isso, Nico, foi encontrado ali pela Polícia Militar na cidade de Raul Soares. Um homem de 23 anos, uma mulher de 18 anos e dois adolescentes, um de 14 e um de 17 anos, foram apreendidos. Essa ação, de acordo com a polícia, foi realizada ali para desarticular algumas situações. Uma delas, a questão de um homicídio que teria acontecido ali na cidade de Raul Soares e a outra seria a desarticulação de um esquema muito importante de entrada de drogas e também de celulares no sistema prisional ali daquela região. Essa operação, ela foi realizada pelas polícias civis das cidades de Ponte Nova e também de Rio Casca, cidades que ficam ali na zona da Mata Mineira. Inclusive, Nico, desses celulares aí, alguns já estariam prontos para entrar na cela. Esses celulares teriam, inclusive, já a destinação para onde que seriam, né? Em quais celas que eles seriam levados, eles estavam embrulhados com fita, fita crepe e também espuma. A polícia encontrou também, você falou a respeito desses materiais aí, que tem algumas luvas. Olha só que curioso. Essas luvas de borracha, de acordo com a polícia, elas teriam parte desses dedos arrancados, né? E dentro ali, colocado algumas porções pequenas de drogas e essas porções seriam ingeridas por alguns integrantes de facções criminosas ao entrarem dentro das unidades prisionais. Era o que seria, de acordo com a polícia, utilizado aí dessa maneira. Então, essas luvas. E outra coisa também que foi encontrado, né? Outros materiais encontrados pelos policiais nessa ocorrência foram algumas serrinhas. Essas serrinhas para cortar metal e também cola, que de acordo com a polícia, foi a desarticulação aí de uma tentativa de fuga que também poderia acontecer naquela unidade prisional, né? Em várias unidades prisionais ali daquela região. Apesar de toda essa situação, né? De ter apreendido isso tudo, de ter detido e apreendido pessoas, as investigações naquela região ali de Raul Soares continuam sendo feitas pela polícia. Nico? Obrigado, Alessandro. Você explicou bem aí. Tem dinheiro, né? Tudo que é tipo de cédula. Explicou o negócio da luva, né? Coloca não sei o que, não sei o que lá. O sujeito corta, cruz credo. Olha lá. Nossa, Deus. É pra todo lado, né? Que tem isso, né? Obrigado, viu, Alessandro, por sua informação. Obrigado, Alessandro.